O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias dessa semana. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. As universidades brasileiras vivem um momento de mobilização em prol da pesquisa acadêmica diante de possíveis cortes na área de educação superior. A UFPR é impactada diretamente por esses cortes, já que muitos pesquisadores da universidade são bolsistas da CAPES. A comunidade acadêmica luta pela continuidade do desenvolvimento científico nas universidades no ato que aconteceu na última quinta-feira no Prédio Histórico. A CAPES é responsável pelo pagamento de bolsas de pesquisas pelo país e o corte deixaria em situação delicada a produção de conhecimento brasileira. O reitor Ricardo Marcelo foi acompanhado por todo o Conselho Universitário até as escadarias do Prédio Histórico na Praça Santos Andrade. O que está em jogo é o futuro do Brasil. É necessário erguer a voz para demonstrar que se forem efetivados os dramáticos cortes pretendidos por setores desse atual governo, em particular o Ministério do Planejamento, o que ocorrerá na prática vai ser uma descontinuidade nos processos de geração do conhecimento. É a ciência que cuida do pequeno e do grande agricultor, possibilitando o controle biológico de pragas de forma tão ou mais eficiente do que aquele feito por meio de agrotóxicos. É a ciência que cuida de nossa saúde, pesquisando tratamentos inovadores, remédios, vacinas, a um custo acessível para a nossa população. Esses cortes anunciados, se forem efetivados, eles vão golpear desde o estudante de graduação, que, por exemplo, tem uma bolsa de Pibidio, do Parfor, está fazendo uma licenciatura, porque esses programas de formação de professores da educação básica serão afetados com certeza. A iniciação científica, mas também no âmbito da pós-graduação, não só no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, mas mais do que isso ainda, nas próprias pesquisas dos professores, dos docentes, dos pesquisadores, portanto, que estão levando a ciência adiante. A manifestação contou com representantes de entidades de classe de estudantes, professores e trabalhadores de instituições de ensino superior. Esses cortes afetam bastante, principalmente na pesquisa, no desenvolvimento de ciência e tecnologia. Se isso afeta na base, com certeza afeta na parte administrativa. E, neste momento, se exige muita cautela, muito planejamento, para que o país não entre no esquecimento, como outros países, porque o Brasil tem que recuperar, o Brasil tem cérebros muito importantes, se formam mais de 10 mil profissionais, doutores, nos últimos anos. Tanto o viés acadêmico, propriamente dito, a contribuição que esse estudante pode ter, tanto para a sua formação pessoal, quanto para a contribuição que ele pode ter para o ambiente acadêmico, quanto até mesmo na estrutura e a permanência dele dentro da universidade. Porque, às vezes, aquele ali 400 reais, aquele dinheiro que parece tão pouco para uma iniciação científica, para um pesquisador que está ali no início da universidade, às vezes é o dinheiro que garante que ele chegue até a universidade, que ele chegue e permaneça dentro do ambiente acadêmico. A gente não quer só chegar até essas vagas de universidade que têm crescido, mas a gente quer permanecer dentro da universidade. Segundo a CAPES, o corte afetaria 105 mil bolsistas só em programas de formação de professores da educação básica e de iniciação à docência. Outros 245 mil alunos, bolsistas, professores, assistentes e coordenadores da Universidade Aberta do Brasil e também do mestrado profissional para professores da rede pública também seriam seriamente prejudicados. Outra grande preocupação é que o corte interromperia o pagamento de bolsas a 93 mil estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorado, além de afetar a continuidade de praticamente todos os programas de cooperação internacional. É o caso da Elisabeth. Desde a iniciação científica no curso de bioquímica, foram 13 anos de muito estudo, dedicação e pesquisa até chegar ao pós-doutorado. Mãe de uma menina e responsável pelo sustento do lar, o corte da bolsa a obrigaria a abandonar a pesquisa. A gente não tem como ter um outro trabalho porque é uma dedicação integral. A gente precisa do dia inteiro, mais do que às vezes 24 horas, fim de semana para trabalhar. E sem a bolsa a gente teria que ter um outro emprego porque a gente, para chegar no pós-doutorado, já tem uma vida, trabalha, tem filho, tem necessidades que precisam ser pagas. Então é um salário para a gente se dedicar à pesquisa. Tem diversas pesquisas que vão desde a área de biodiversidade, na área de conservação, meio ambiente, na área de poluições, indicadores de poluições e consequentemente redução ou controle desses poluentes. Ou também estudo de doenças, ou estudo de buscas de novos compostos que podem atuar em doenças, como Parkinson, Alzheimer, câncer, em especial que eu trabalho também. Isso não seja apenas o movimento da comunidade universitária, que sente, claro, na pele, todo esse perigo. Mas que a sociedade perceba que isso é uma coisa sensível para todos, para cada um e para cada uma, para o nosso futuro e para o nosso presente. A sociedade precisa abraçar essa causa, como uma causa sua, da nossa sociedade como um todo. Esse não é um ato que pode se encerrar aqui, embora aqui, nesse momento, tenha acontecido algo notável. A comunidade universitária de todos os campos esteve presente, mas melhor do que isso. Os agentes da sociedade civil vieram para se solidarizar contra os cortes na educação, contra os cortes nas universidades, contra os cortes de bolsas. A maioria das pessoas só percebe a luz do sol quando é quase noite. Aí já é tarde demais. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Francisco de Assis Mendonça, também comentou sobre o possível corte dos investimentos em ciência e tecnologia. Nosso papel na Universidade Federal do Paraná, assim como no sistema das universidades brasileiras, é zelar pelo ensino, pela produção do conhecimento de qualidade, com seriedade. Uma quantidade que seja equivalente às necessidades desse povo, do povo brasileiro, e das outras instituições no mundo que também trabalham com ciência. Nós não podemos ficar quietos ou assistir de maneira pacífica a uma ação com tamanha gravidade. Estejamos alertas. Essa universidade tem a sua história registrada em mais de 100 anos. Ela faz parte, ela contribui, ela é integrante da sociedade brasileira. Nós defendemos a universidade, estamos aqui a trabalhar nela. Defendemos a ciência brasileira como caminho do desenvolvimento, como caminho para atingir as melhores condições possíveis para uma sociedade na sua plenitude, como é a nossa vontade da sociedade brasileira. O projeto de lei orçamentária anual para 2019 ainda passa pela sanção do presidente Michel Temer até dia 14 de agosto. E retorna para o Congresso Nacional até o fim do mês. Na última segunda-feira, o ministro da Educação, Oceli Soares, declarou, abre aspas, que as bolsas da CAPES, até como dito pelo próprio presidente, estão mantidas. Não haverá nenhuma descontinuidade nesse sentido e garantimos que teremos todas as bolsas continuadas. Fecha aspas. O curso de matemática realizou uma solenidade no prédio de administração no Centro Politécnico para entrega dos certificados dos alunos que participaram do Projeto Honours. Existem aqueles que odeiam as ciências exatas, que as acham muito difícil e até mesmo incompreensível. Porém, na UFPR, já é o segundo ano que estudantes que gostam de matemática e veem ela como um desafio, concluem mais uma turma do Projeto Honours. Essa turma especial é voltada para os alunos que têm excelente raciocínio lógico e possuem interesse em se aprofundar em matérias como cálculo e álgebra. O Projeto Honours é uma iniciativa do Departamento de Matemática que consiste em cursos de cálculo e álgebra que são mais aprofundados que o curso padrão. Então, aí os alunos aprendem não só o material, mas aprendem técnicas de estudo, iniciativa de estudo. Ele se aprofunda muito mais o conteúdo. Então, ele é destinado àqueles alunos que querem ir um pouquinho além, dispostos a trabalhar mais. Começou ano passado com o Projeto Piloto e este ano é o segundo ano e está indo cada vez melhor. A gente tem alunos de todas as engenharias, alunos da matemática e esperamos que continue se aprofundando o projeto. Apesar de a turma Honours ser voltada para as exatas, o curso não é exclusivo para os alunos desta área. Na turma que recebeu o certificado de conclusão em 2018, fez parte o estudante de Medicina Davi Aleph. Davi conta que sempre teve muita afinidade com as ciências exatas e para ele o curso representa uma mudança completa em sua carreira. Eu sou aluno de Medicina e depois de alguns semestres no curso de Medicina eu vi que, de fato, não era para mim. Apesar de ser um curso muito concorrido no vestibular e ser uma carreira bastante promissora, de fato, não é o meu perfil. Eu vejo que me encaixo muito mais nas disciplinas de exatas exatas e me encaixei muito bem no meio social de exatas também. Então, digamos que eu fiz uma volta de 180 graus, fui para um caminho totalmente diferente. A turma Honours, digamos que fez toda a diferença para eu ter certeza que as exatas são o meu meio, de fato. O projeto Honours demonstra o preparo da universidade para receber alunos que possuem um desempenho acima da média. Para o reitor Ricardo Marcelo, essas ações representam o compromisso da universidade em fornecer as condições necessárias para aqueles estudantes que tenham desempenho excepcional. Acho que essa iniciativa do curso Honours está exatamente dentro dessa perspectiva. Nós temos que dar as condições para quem pode voar muito alto que voem mais alto. E dar as condições não só agora, foi um curso inicial de cálculo, mas ao longo de toda a sua formação. As inscrições para o processo seletivo do mestrado profissional em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação da UFPR começam no dia 13 de agosto e vão até dia 17. Em 2019, são 14 vagas, sendo uma delas para funcionários da UFPR. Para conferir o edital com mais informações, acesse o site www.profinite.org.br. Ensinar ciência de uma maneira motivadora é o objetivo do Experimentando Ciência, projeto desenvolvido pelo PET de Química da UFPR. E se as crianças pudessem ser cientistas por um dia? Foram perguntas como esta que levaram a UFPR a estabelecer uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação no programa Experimentando Ciência, lançado na manhã desta segunda-feira. A iniciativa surgiu no programa de Educação Tutorial de Química, o chamado PET. O programa é uma continuação dos cientistas na escola, lançado em 2017 e considerado um sucesso pela aproximação entre cientistas da academia e a realidade de estudantes do ensino fundamental. A empolgação das crianças com os experimentos é algo fantástico. Então, o que nós percebemos é que seria muito interessante se nós pudéssemos capacitar, se nós pudéssemos auxiliar as professoras que são pedagogas na sua maioria a trabalhar com os experimentos como uma alternativa para o ensino de ciência. Foi por isso, então, que nós idealizamos o Experimentando Ciência. Porque, desta forma, nós vamos construir junto com as professoras um material didático e dar todo o apoio, o suporte técnico para que elas possam fazer o que nós fizemos lá. Mas nós queremos multiplicar esse efeito sem nós estarmos lá, que elas tenham segurança para explorar esses experimentos em sala de aula. O desafio da educação passa também por instigar a curiosidade e aumentar o interesse das crianças por ciências. Para quem trabalha diariamente para alcançar este objetivo, o programa é muito bem-vindo. A criança fica entusiasmada e pensando que o cientista está ali perto dele, trabalhando com ele e sabendo que ele pode também fazer ciência na sala de aula, ciência no dia a dia. Projetos que aproximam escola e universidade fazem parte da estratégia do Ministério da Educação para aumentar o interesse pela formação voltada à docência e à pesquisa. Isso que nos faz uma universidade pública, quando a gente atende ao anseio da população. A população aqui está representada pela Secretaria Municipal de Educação. Eles vieram trazer uma demanda, que é uma demanda de capacitação dos seus professores para atuar na área de formação científica, de ensino da ciência. E a nossa universidade tem muita capacidade, tem muita expertise nessa área. A universidade pública não serve só para dar diplomas, serve para capacitar professores da escola pública do nível mais elementar, da educação fundamental e do ensino médio. A Casa do Estudante Universitário, a CEL, está comemorando 70 anos. A instituição é o lar de estudantes que vêm de fora para estudar na capital, por um preço acessível. Hoje estamos aqui com a Cláudia Santos e o William Souza. Eles são oradores da CEL e vieram conversar com a gente sobre essa data tão especial. Primeiro, eu queria perguntar para vocês como que funciona a Casa. Então, a Casa tem três conselhos. Na realidade, o critério para você ingressar na Casa é o socioeconômico, o de convivência e o desempenho escolar, não o desempenho acadêmico. Para você ingressar na Casa, você tem que estar matriculado em uma universidade dentro de Curitiba já e você não pode ser daqui, você não pode ter nenhum parente aqui dentro de Curitiba que mora aqui. A preferência da casa é mais para quem é de mais longe do que quem é de mais perto, quem tem condições de... E quem tem menos condições também de estar pagando uma moradia para estar na capital. E, assim, às vezes o pessoal fica meio em dúvida do porquê vir para Curitiba, mas, realmente, o fato de a gente ter uma casa de estudante facilita muito a vida. Eu, por exemplo, particularmente, não teria condições de estar fazendo uma universidade se eu não estivesse morando na Casa Estudante, sabe? E, assim, a casa tem três conselhos e ela tem departamentos. E ela é autogerível, quem faz... quem trabalha nela são os próprios moradores, os próprios acadêmicos, e ela acaba sendo uma oficina para a gente, para a vida, assim, a gente desperta habilidades que a gente não tinha, até porque a gente tem que puxar muita responsabilidade para a gente. E vocês podem contar um pouquinho sobre os preparativos para a comemoração, que vai ser durante o fim de semana inteiro? Então, são três dias de evento. Existe uma importância muito grande nesse evento, porque a CEL está revivendo uma tradição. Então, por dez anos, a casa, ela ficou omissa, né, diante de Curitiba. Passou por um período bem obscuro. A gente até brinca que a CEL por dez anos pregou uma CEL sem Curitiba e teve uma Curitiba sem CEL. Então, ela ficou bem anulada na cidade e agora, com essa gestão e esses novos moradores, a gente pensou em reviver esse momento da CEL, porque todos os moradores viviam muito com a história da casa. Então, a CEL tem muita história, a CEL tem muita história, mas mais do que ter história, a CEL pode continuar a fazer história, sabe? Ela pode continuar a ser uma instituição que protagoniza no universo estudantil. então, diante disso, a gente vem puxando algumas ações, alguns projetos, debates com candidatos, vai fazer um evento agora em novembro, que é uma mesa redonda sobre consciência negra com grandes nomes do país, assim, e o evento também. Então, o evento, ele é mais uma das ações, assim, e como é 70 anos, a nossa intenção foi deixar, foi fazer com que esse evento chamasse a atenção mesmo de diferentes grupos. Então, a gente abre com uma cerimônia, que é um momento onde a CEL oficializa diversas parcerias, então, ela vai oficializar uma parceria com a Fundação Ulisses Guimarães, com a Maurício Grabós, com o Instituto Teotônio Vilela, Sindicato de Jornalistas do Paraná. A gente está com uma parceria com o Rotary também, galera. A gente fechou com o Rotary também, Rotary e o Rotaract. Então, com essas parcerias, a gente consegue potencializar esse processo, sabe? Da CEL formando líderes, porque acaba sobrecarregando também. A casa tem uma dinâmica autogerível, como o William falou, e às vezes a gente erra muito porque são nossas primeiras experiências administrativas. Existem questões que a gente nunca mexeu na vida e daí a gente tem que estudar, tem que trabalhar. Existem outras funções e a gente mora na casa que a gente trabalha, então, não tem descanso nunca. E aí a gente desce no elevador, as pessoas estão com problema, o almoço, a gente está com... Sabe, sempre tem algo para a gente resolver. Então, a gente sai da escala de morador para a pessoa que vai... Resolver coisas. Então, as pessoas olham para a gente assim. E daí é interessante porque esse evento a gente conseguiu, de uma certa forma, criar uma mobilização dentro da casa. A gente estava até conversando porque teve morador chorando, assim, porque era a CEL que eles imaginavam e de repente, sabe, quando eles entraram, eles se frustraram porque esperavam encontrar uma instituição que fosse mais ativa, que fosse mais dinâmica. E justamente por essa omissão que ela teve, ela estava muito quieta e tinha se tornado apenas um dormitório. E hoje a CEL está se posicionando como instituição, está puxando para si responsabilidades. Isso acaba formando também pessoas que conseguem, né, tipo, desenvolver um pensamento crítico. E daí eu acho que ela potencializa o que a universidade faz, né? A CEL contribuindo com a formação acadêmica. Ela é uma escola, né? A gente aprende muita coisa ali dentro, na parte administrativa, gerir pessoas, comandar, ser líder, puxar projetos. Esses três dias, esses três dias de comemoração, eles são para a gente começar um movimento que vai reviver a CEL antiga. Reviver a CEL em que a gente briga pelo nosso lugar, a CEL em que a gente faz as coisas, a CEL em que a gente apoia causas, em que a gente acolhe pessoas, que a gente consegue desenvolver projetos tanto para nós, moradores, quanto para a sociedade curitibana em geral, sabe? No sábado a gente também vai ter uma convenção com os ex-moradores de todos os tempos. Então a gente vai ter pessoas da década de 70, da década de 80, da década de 90. A gente já está com mais de 200 confirmados no evento. Vai ser bem bacana, sim, é interessante que a gente tenha um entrosamento entre os novos moradores e os antigos. E, particularmente, como parte da organização da festa, o meu objetivo é fazer engajamento, é trazer parcerias para casa também. E essa convenção vai ser muito importante para a gente porque é onde a gente vai conseguir conversar com os ex-moradores, ver o que eles fizeram de errado para a gente tentar não fazer de novo e também onde a gente vai conseguir, talvez, algumas parcerias, porque tem muita gente que tem amor pela casa. Eu sei que eu tenho amor pela casa, eu sei que a Cláudia tem amor pela casa. Essas pessoas que estão vindo nessa convenção são, elas têm muito a dar para a casa, tanto quanto a casa contribuiu para elas. no Sábado Leite a gente tem a festa, essa festa a gente tem como objetivo projetar a casa, a gente quer jogar ela no ar, mostrar que a gente pode fazer as coisas, seja um evento formal, seja um encontro, seja uma festa, a gente tem espaço, a gente tem estrutura e a gente tem boa vontade. E no domingo a gente vai ter uma integração de calouros porque a gente teve a banca na semana retrasada e daí agora a gente está com os novos moradores e no domingo a gente vai fazer uma gincana com eles, brincar com eles. Os projetos que a gente vem desenvolvendo tem esse propósito, sabe? Tipo, usar o que a gente está aprendendo na academia que às vezes por conta desse excesso de atividades a gente se embola também porque é muita coisa para fazer na CEL e trabalhar e estudar ainda, mas assim, é usar o que a gente está aprendendo dentro da universidade em prol do outro, sabe? Então, esses projetos têm esse propósito e o evento, como o William falou, é uma exposição disso, né? Então, a gente está produzindo e nesse evento a gente vai expor para quem comparecer no CEL. E a gente agradece pela presença de vocês aqui contando um pouco da história da CEL e também que a CEL ainda tenha muitas comemorações pela frente. Muito obrigada, Cláudia, muito obrigada, William. E quem tem vontade de andar de bicicleta por Curitiba, mas não tem a própria bike, teve a oportunidade de emprestar uma de um projeto da UFPR, o Colab Bici. Confira como funciona. No início do segundo semestre, o projeto Colab Bici do programa Ciclo Vida da UFPR propôs o empréstimo de 10 bicicletas para estudantes, professores, servidores e técnicos da UFPR. As bikes abandonadas nos campos da UFPR foram recuperadas pelo projeto e agora emprestadas para a comunidade, com o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como transporte. O que a gente pensou com relação ao empréstimo para a comunidade foi que muitas vezes as pessoas têm aquela vontade, será que eu poderia ir de bicicleta? Será que é possível? Será que eu consigo? E aí as pessoas ficam com receio de fazer um investimento numa bicicleta e de repente não se acostumar. Então o nosso empréstimo ele tem cunho semestral, então é durante o semestre letivo da universidade para as pessoas testarem mesmo se naquele período, para aquele trajeto, a bicicleta é viável com o objetivo de incentivar. Além do empréstimo das bikes, o Colab Bici também dá orientações aos novos ciclistas. Curitiba tem uma malha cicloviária de pouco mais de 190 quilômetros, mas a cidade foi projetada priorizando outras formas de mobilidade, por isso a atenção do ciclista é redobrada. A gente foca muito na segurança desse ciclista que está iniciando, então a gente passa todas as dicas ao longo do processo de entrega, de modo que ele possa se sentir o mais confiante, o mais confortável possível com o que ele está fazendo. A gente procura sempre lembrar que a segurança dele vem em primeiro lugar respeitando também prioritariamente os pedestres. Então a prioridade é do pedestre e o ciclista é o segundo mais vulnerável no trânsito. Então precisa um cuidar do outro. Então eu cuido do pedestre como eu gostaria que todo mundo cuidasse de mim que sou ciclista. A bicicleta como meio de transporte garante vantagens. É mais econômica, rápida, saudável e ecológica. Motivos que atraem quem emprestou as bikes do projeto. A questão de um ambiente, de saúde, acho que de tudo, né? Para ir de carro muito trânsito, para ir de ônibus não tinha e para voltar, para ir andando até dava, mas para voltar muito perigoso. Estou procurando cuidar da minha saúde e eu gosto, eu acho legal a pessoa que anda de bicicleta e eu queria fazer parte disso. Escolhi a bicicleta porque tem alguns momentos da minha vida que eu quero ficar comigo mesma, assim, e só me sentir leve. A Camila e a Isis já seguiram seus caminhos com a nova bicicleta. O projeto empresta as bikes durante o semestre letivo, até dezembro. Até lá, todos esses novos ciclistas poderão passar pela experiência de aproveitar a cidade em duas rodas. Os prazos para a submissão de trabalhos para o Empecom foram prorrogados. O décimo encontro de pesquisa em comunicação será realizado nos dias 26, 27 e 28 de setembro no campus de um VV da UFPR. O Empecom incentiva a pesquisa paranaense na área de comunicação social e conta com cinco grupos de trabalho. Crítica de mídia, comunicação e consumo, comunicação e sociedade, mídia, democracia e eleições e comunicação e gênero. Para se inscrever, acesse as informações no site www.empecom.ufpr.br. As inscrições são até o dia 12 de agosto. O edital para inscrição de propostas culturais para a caravana PIC do campus botânico já está aberta. No dia 28 de agosto tem a caravana PIC no campus botânico. O evento tem como objetivo realizar um diagnóstico cultural na UFPR, verificando assim o que se entende, produz e o que existe de diversidade cultural em cada campus da universidade. O edital de inscrição já está aberto para a seleção de propostas de atividades culturais para a caravana. Todos os membros do campus botânico que possuem um vínculo com a UFPR podem se inscrever para realizar as atividades culturais neste evento. As inscrições vão até o dia 12 de agosto e para os interessados o edital completo e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.proec.ufpr.br O coro da UFPR completa em outubro 60 anos de atividade e está realizando uma chamada para todos os ex-integrantes que tiverem interesse em participar de um concerto comemorativo. A apresentação será no dia 17 de outubro no Teatro da Reitoria e os ensaios acontecem todas as segundas e quartas das 8 às 10 da noite na Sala do Coro no subsolo do prédio histórico da Praça Santos Andrade. Não é preciso inscrição prévia para participar. Mais informações pelo telefone 3310-2635 ou escreva para o coro arroba ufpr.br No final de semana do Dia dos Pais Curitiba está com vários eventos legais para levar o pai. Chegou a hora da Agenda Cultural. A Caixa Cultural de Curitiba recebe na sexta no sábado e no domingo o Espetáculo Amado uma homenagem ao escritor Jorge Amado. Inspirado na obra do autor a peça leva ao palco artistas que usam o teatro a dança a música e o circo para contextualizar diversos personagens da obra do escritor e destacar as diferentes formas de amor presentes na literatura de Jorge Amado. A direção do espetáculo é de Rosane Almeida e a consultoria artística de Antônio Nóbrega. Os ingressos custam R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Está em exposição no Museu Municipal de Arte a coleção Poti do artista paranaense Poti Lazzarotto e de sua esposa Célia Neves Lazzarotto. A coleção do casal possui duas pinturas e duas cerâmicas feitas por Picasso além de obras do próprio Poti. O museu avisa que a amostra do cervo é trocada periodicamente para garantir o acesso do público à coleção completa. A exposição fica aberta de terça a domingo até o dia 24 de agosto das 10 às 19 horas na sala Célia Neves Lazzarotto do Muma. A Cinemateca de Curitiba vai exibir gratuitamente O Batedor de Carteiras filme do diretor francês Robert Bresson lançado em 1959. O longa conta a história de Michel que começa a bater carteiras por dinheiro depois por prazer e adrenalina até que a atividade se torna um vício. Depois que é preso o protagonista reflete sobre o assunto pensa na família e na namorada mas por fim a obsessão vence e ele volta ao crime. A sessão é às 16 horas e contará com comentários da professora Viviane Ribeiro. E a gente fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também acompanha o Jornal pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.